Gleice Damasceno tem carro apreendido e preocupa a todos. A grande campeã do BBB19 está passando por um momento difícil. Após o acidente onde seu ex-namorado, então Wagner Santiago, se envolveu no último dia 19, o carro que ele dirigia é de Gleice e acabou sendo apreendido por IPVA atrasado e 11 multas. Segundo informa o Jornal Extra, o valor que Gleice deve de IPVA é de R$ 1.274,00 e R$ 126,00 de taxa de licenciamento. Já as 11 multas, a maioria por excesso de velocidade e ainda por avanço do sinal vermelho. O carro está apreendido no pátio do Detran no Rio Branco, no Acre. O carro foi ganhado em 2018 no reality show onde Gleice participou, onde ela foi a grande vencedora do prêmio de R$ 1.500.000. Ainda segundo a publicação, foram nove multas na Rodovia Federal do Rio de Janeiro e duas multas registradas no Rio Branco. Gleice não poderia levar multas no prazo de um ano, pois ela ainda está com uma carteira provisória e não obteve a CNH definitiva. As multas ainda não se sabe quem vai assumir e também não se sabe quem estava dirigindo quando isso ocorreu. Só se sabe que Jonathan Lima da Silva assumiu a inflação por avanço ao sinal vermelho e foi autuado por 7 pontos na carteira, mais a multa de R$ 293,00. Até esse exato momento, Gleice não se pronunciou se vai ou não pagar as dívidas e tirar o carro. Gleice não se pronunciou se vai ou não pagar as dívidas e tirar o carro. Gleice não se pronunciou se vai ou não pagar as dívidas e tirar o carro.